É, pode imaginar. O que foi? A lambu que tu saia daqui todo santo dia pra tu ir amansar ela lá no mato ligou, disse que tá buchuda, viu? Que negócio é esse, rapaz? Eu que te pergunto que negócio é esse que tu saia daqui dizendo que tava amansando lambu no mato aí agora a lambu tá buchuda. Engraçado que até o contato da mulher tá só no nome de lambu.